Mas o que eu acho interessante e completa isso que você está falando é que os próprios apóstolos chegam num tempo que falam assim Jesus, não, você vai ser morto e tal, ele fala, meu, deixa eu seguir o meu caminho, não é tipo fala que Satanás está falando pela voz deles, não é? Me permita, deixa isso claro aí no texto, está lá em Mateus 16 é isso? É quando Jesus é muito curioso isso, porque o contexto ajuda a entender qual o contexto? Jesus está lá no norte de Israel, no extremo norte, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, em Cesaré de Filipe e faz uma enquete com os discípulos, perguntando assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? O que estão falando de mim na internet? No Inteligência Limitada Bom, aí os discípulos respondem, senhor, o povo não está sabendo nada uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias outros dizem que tu és alguns dos profetas bola errada em todas aí Jesus pergunta pra eles e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedrão responde tu és o Cristo, filho do Deus vivo aí Jesus diz assim bem-aventurado é Simão Barjonas porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu pai que está nos céus, e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Jesus está dizendo que Pedro é a pedra, não não? não, de jeito nenhum ué, tu és minha então vamos trabalhar isso é, então vamos lá, agora informação nova aí pra mim vou chegar lá e no texto você está querendo isso aqui eu estou no caminho ainda tá bom então veja bem esse texto, Vilela, é um dos textos mais importantes do cristianismo porque da correta interpretação dele depende o futuro do cristianismo quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada então tem três interpretações Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra minha igreja será edificada é isso? eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra então vou explicar agora vou explicar então tem três interpretações na história da igreja a primeira delas é que Pedro é a pedra é eu sempre entendi assim o catolicismo subscreve isso mais de oitocentos milhões de pessoas no mundo subscreve esse pensamento agora vamos entender o texto há um trocadilho Vilela no grego que foi escrito entre a palavra pedra e a palavra Pedro Petra e Petros Petros deriva de Petra e não Petra deriva de Petros Petra é rocha inabalável Petros é fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso Petra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia jamais para um homem então o que Jesus está dizendo é o seguinte eu também te digo que tu és um fragmento de pedra mas sobre esta rocha que sou eu ele está falando sobre ele de ele sobre ele todo o contexto da passagem está falando de Jesus sobre esta rocha que sou eu sobre esta Petra que sou eu e te quero ir em minha igreja mas tem mais pega comigo o contexto do pronome esta e essa você sabe que em português tem diferença esta é para alguma coisa próxima essa é para alguma coisa próxima a mesma coisa em inglês this e that a mesma coisa do grego this e that é uma coisa isso então por exemplo eu estou com a minha Bíblia aqui eu digo esta Bíblia se eu colocar a minha Bíblia do lado e lado da mesa essa e essa Bíblia exato se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra eu também te digo que tu és Petros e sobre essa Petra eu te quero ir em minha igreja mas não foi o que eu disse eu também te digo que tu és Petros fragmento de pedra mas sobre esta Petra sobre esta rocha eu te quero ir em minha igreja segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro onde esta declaração a primeira é que é Pedro a segunda é que é Jesus não a segunda é que é a declaração de Pedro ah tá tu és o Cristo onde esta declaração foi feita tu és o Cristo o Filho do Deus vivo aí a igreja está estabelecida mas na primeira na primeira ainda só me lembrar uma frase importante em latim tá a frase é essa Ubi Petros e Bi Ecclesia é uma frase em latim onde está Pedro aí está a igreja então fechando a primeira linha segunda linha é a declaração de Pedro terceira linha eu penso assim e os cristãos via de regra pensam assim Cristo é a pedra Cristo é a pedra então Jesus é o fundamento da igreja é isso que o texto está dizendo Paulo concordando com isso lá em 1 Coríntios 3.11 diz assim ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto o qual é Cristo Jesus faz muito mais sentido é é claro o próprio Pedro pregando lá no sermão em Jerusalém e disse que Cristo e não ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada ah é Pedro vai dizer isso na sua primeira carta o Pedro vai reafirmar isso que a pedra é Cristo Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 10.4 que Cristo é a pedra então não há nenhuma base no novo testamento para dizer que Pedro é a pedra então Cristo é o fundamento da igreja o dono da igreja o edificador da igreja o protetor da igreja bom agora vamos entrar no texto que você está querendo então quando Jesus deixa claro para os seus discípulos quem ele é aí ele passa para uma nova fase do seu ensino uma nova fase do seu ensino que fase Jesus nunca tinha dito para eles que ele tinha que ir para Jerusalém para ser crucificado não não a primeira vez foi lá ah é isso que eu queria saber ele controla as informações ele não fala todo o plano não logo de cara não ele vai falando paulatinamente então pela primeira vez Jesus abre o verbo com os discípulos quando? em que momento? logo depois que ele afirma que ele é a pedra que a igreja está edificada sobre ele em seguida em seguida passo ato contínuo tá aí quando Jesus afirma para Jesus olha é necessário que o filho do homem suba para Jerusalém seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado aí o pedrão chama Jesus à parte logo depois de afirmar que ele é o filho de Deus e passa a reprovar Jesus tem piedade de ti mesmo que negócio é esse? larga a mão dos pensamentos soturnos de doentio de morte pensa diferente e aí Jesus olha e diz arreda Satanás então é isso para mim causa de tropeço cogitas das coisas dos homens e não as coisas de Deus agora pense comigo se a igreja tivesse edificada sobre Pedro ela estaria edificada sobre Maria e malverdiça agora o que Jesus não disse vamos entender primeiro Jesus não chamou Pedro de Satanás segundo Jesus não chamou Pedro de endemoniado terceiro Jesus não mandou Pedro arredar quando ele fala afasta de mim Satanás o que ele está dizendo? afasta de mim Satanás ele está dizendo o seguinte ele está mandando Satanás arredar e não Pedro Satanás que estava induzindo Pedro induzindo Pedro a afastar Jesus do propósito de Deus porque ele tem esse poder de influenciar Satanás tem o poder de induzir e que parecer que aquilo é um pensamento teu do Pedro para o Pedro poderia parecer palavras da boca do Pedro poderia parecer que é um pensamento dele mas era influenciado o que ele está dizendo se Satanás você arreda o Pedro não o Pedro fica o Pedro é meu discípulo e o Pedro eu vou continuar investindo o que acontece logo depois disso o que acontece logo depois disso uma semana depois essa é boa pergunta sua pergunta maravilhosa uma semana depois está lá em Lucas 9 em Mateus 17 que Jesus sopa um alto monte para orar e leva quem? Pedro Tiago João e ele é transfigurado e aparece Moisés e Elias falando com ele em glória sobre a sua partida a palavra partida no grego é êxodos que representa a libertação a cruz seria o nosso êxodo foi na cruz que Jesus nos libertou essa transfiguração seria o que? diz o texto que Jesus resplandeceu o rosto resplandeceu o corpo resplandeceu as vestes aquilo era uma espécie de antepasto antegosto do que seria a glória do que seria a ressurreição? a ressurreição e a glória mas ele não sobe aos céus nessa hora não, não, não é uma representação disso e Moisés e Elias vêm representando os profetas e representando a lei e ali então a partir dali Jesus desce e está escrito lá em Lucas 9 51 e 53 que todo mundo podia ler no semblante de Jesus que ele estava indo para Jerusalém ou seja Jesus não vai para Jerusalém inocentemente ele não vai ser pego de surpresa ele não vai lá e é surpreendido por uma trama ele está no controle para você ter uma ideia para você ter uma ideia lá em Marcos 14 diz que dois dias antes dessa festa onde ele é preso os judeus os principais sacerdotes judeus tramavam prender Jesus na traição para matá-lo depois da festa mas em Mateus 26 que é o texto paralelo diz que dois dias antes da festa é Jesus quem diz que vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes escravos para ser crucificado ou seja quando os homens acham que eles estão no controle eles estão apenas cumprindo um plano e um propósito já estabelecido por Deus